Um dia, pra quem tem fome comer, pra quem tem sede de vida, vida eterna, bebê, um dia, pra quem pediu receber, pra quem sofreu injustiça, ver a justiça nascer. Tudo enfim vai se explicar, e a verdade vai reinar. São Paulo, vocês podem me ajudar. Um dia, não haverá, 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 não haverá. Reencontrar, pra quem chorou a partida, nunca mais se separar. Os justos vão se reencontrar, e a morte não, ela não terá lugar. Um dia, não haverá, não haverá, não haverá, não haverá. harmonia quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor toda pergunta em meu coração encontrará explicação eternamente viverei feliz feliz e eu um dia não haverá mais tristeza e incerteza e dor um dia tudo terá harmonia quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor o dia do Senhor o dia do Senhor o dia do Senhor o dia do Senhor do Senhor o dia o dia o dia Por trás de toda agonia Entenderei que em tudo me guardou O seu amor O seu amor